Mais um minuto de português. Essa expressão, seguem anexos os documentos, ela tem sido usada de uma forma equivocada, sobretudo por causa do uso do e-mail. É muito comum nós enviarmos e-mails e enviarmos documentos anexos ou fotos anexas. Então, é muito fácil errar. E nós encontramos expressões assim. Segue anexos segue anexos os documentos ou seguem anexo os documentos. Então, veja, anexo é um adjetivo que deve concordar em gênero e número com o sujeito ou com o substantivo que está do lado dele. Então, quando eu digo seguem, então eu devo dizer seguem anexas as fotos. Ou então assim, as fotos seguem anexas. Se você colocar o sujeito na frente, fica mais fácil de você acertar. As fotos seguem anexas. Se você tiver que inverter, você tem que manter a concordância. Seguem anexas as fotos. Ou então, os documentos seguem anexos. Se você quiser inverter, seguem anexos os documentos. Você vai variar se você tiver a expressão no singular. Eu estou enviando só um documento, eu estou enviando só uma foto. A foto segue anexa. Segue anexa a foto. Estou enviando anexo um documento. O documento segue anexo. Segue anexo o documento. Simples assim. Até o próximo Minuto de Português. Minuto de Português.